Você me chamou, eu vim. E agora? São pra você. Que lindas. Não tão lindas quanto você, né? Foi difícil achar. Hum, até parece. Bom, hoje tu não se discute. Lamenta-se. Você lamenta o fato de eu estar apaixonada por você? Não é isso. Preciso te falar uma coisa. Fala. Não tem mais nada me prendendo. Como assim? Terminei tudo com a pilar. Sério? Muito. Quero viver essa história aqui. Comigo? É, só basta saber se você também quer viver. Quero viver essa história aqui. Comigo? É, só basta saber se você também quer viver. Que história é essa aqui? Tomás? Bom, eu acho que vocês precisam ter uma conversa. Precisa ter uma conversa e a gente, né, Bim? Tomás, o que é isso? Pergunta pra ele. Deixa o cara em paz, vai. Pra ir, ele fura o olho. Ei, a gente não tem mais nada não, lembra? Você jura que você vai ficar com ele? Isso não é problema seu. Bom, eu vou nessa. Eu acho que vocês têm muita coisa pra falar. Vai estar. Você viu o que você fez? Seu grosso. Que grosso, minha filha? Que grosso, você não entende nada? Eu tô entendendo sim, tô entendendo que você tá se metendo onde você não foi chamada. É uma tonta mesmo, né? Você vai começar? Claro que eu vou. Você não enxerga um palmo na frente do nariz. Desculpa, senhor espertalhão. Você tá mesmo apaixonada pelo cara que escreve as cartas? Tô. E daí? E daí? Esse cara sou eu. Hã? É, sou eu. O que foi? Tá rindo de quê? Eu tô rindo. Da sua cara de pau. Cara de pau? É, Tomás. Tá na cara que você tá fazendo isso pra ficar bem na foto. Cala. Tô falando a verdade. Ah, então tá bom, Tomás. Então eu acredito. É você quem escreve as cartas. Cala. Cala. Por que que eu ia mentir? Sei lá, Tomás. Pra não mancar o ciumento. Possessivo. Ciumento. Ciumento. Fala sério. Quem tá brincando aqui é você. Carla. Carla, Carla. Tô falando a verdade. Sou eu que escrevo as cartas. Tomás, eu não tenho mais idade pra acreditar em Papai Noel. Sinceramente.